Música Salve, salve Vengados e Vengadores, beleza? Primeiro eu queria pedir muita desculpa ao meu público Porque a gente ficou quase um mês sem mandar vídeo no YouTube Isso nunca aconteceu com o Venga TV É a primeira vez que isso acontece E eu já peço de imediato desculpa Por a gente ter feito muita coisa no nosso Wolf GT Venga E não ter conseguido subir aqui para o YouTube No Instagram está tudo em dia O sorteio do GT Venga está no ar Está quase finalizando os números Assim como está quase finalizando o projeto E eu estou usando esse carro agora de inspiração Para a gente voltar a mandar mais conteúdo no YouTube A gente tem uma loja agora E acabou ficando mais difícil A gente poder produzir conteúdo Editar, subir para o YouTube Por isso que amanhã já começa um funcionário novo aqui Que vai ficar só para filmar e editar Todos os vídeos do Venga TV E eu só tenho a função de gravar Então vai ficar mais fácil para a gente Bora começar então mostrando o nosso Wolf GT Venga Que no último vídeo aqui no YouTube A gente falou assim Comecei a envelopar o nosso Wolf GT Venga E agora eu já estou abrindo o vídeo Estamos tirando o envelopamento do Golf GT Venga O Nardo Grey não agradou né Sati Tá bom Bem feia demais Rapaziada é o seguinte A gente gostou adesivo altaque Vamos mostrar onde está feito No capô aqui Antes da gente tirar É um adesivo top A cor brilha é legal Só que a gente tem um carro Que é o carro principal do canal Pintado Tem esse aqui Mostra aqui O seu Smurf Esse carro aqui rapaziada Ele é pintado E a gente sabe o brilho Que dá uma tinta Então a gente vai tirar O envelopamento E nessa semana A gente começa a pintar O Golf GT Venga Você não está ouvindo errado Vem muita novidade Que a gente vai pintar esse carro Antes de finalizar o projeto Depois de pintar Tem ainda o Stage 3 Outra coisa que a gente Não falou no YouTube Está vendo o cora choque Você não está vendo nada de diferente No Golf GT Venga Eu não vou falar nada Você está vendo alguma coisa Nesse carro diferente Do que aquele que eu comprei Há um mês atrás Que está postado o vídeo O para-choque meu irmão Colocamos o para-choque Do GTI MK7.5 Não do MK7 Do MK7.5 Tivemos que fazer Um monte de adaptação E depois eu vou subir Um vídeo aqui no YouTube Mostrando tudo Que a gente teve que fazer Para dar certo Porque é uma treta Não é pro gameplay Se você pretende Fazer essa modificação Não faça Espera que a gente Vai mostrar como fazer E vender esse para-choque Para você Que segue a gente Aqui no Venga TV Então o público Está atualizado aí Das notícias Um meizinho Isso nunca mais vai acontecer Vamos focar no YouTube E bora agora Tirar todo o envelopamento Do Golf Para a gente conseguir levar Com a pintura Já avançado o carro Então esse carro Vai pintar Que cor que vai pintar Sati? Preto Será? Não sei Mas o Smurf Smurf A gente vai Tirar o envelopamento E a gente vai atualizando Para vocês aí Já aviso para vocês Fica tinta Fica cola Quando tira o envelopamento Eu aceito A gente não tem Todas as técnicas Mas não tem ficado Tanta cola Faz uma hora Outra Fica um pouquinho De cola assim Olha aqui Mostra aqui Pessoal É pouca coisa Mas um pouquinho Outro fica A gente tem um tiragude Aqui A gente vai tirando E vamos desenvelopar O nosso golfe E também Vai voltar a ser preto Por pouquíssimo tempo Pouquíssimo tempo E aí vocês vão acompanhar Agora tudo aqui no YouTube Estamos de volta Cobrem o tio Benga Siga no Instagram Também Que no Instagram Nunca para o conteúdo Mas está O compromisso está feito Bora voltar para o YouTube É meu amigo Dá uma olhada aí Na lateral do golfe GTBenga Eu e a dona Sat Trabalhando firme Aqui para tirar o envelopamento Como eu falei A gente não tem aí Todas as técnicas Mas vou ser bem sincero A gente está indo bem Está indo bem Está ficando com resquício De cola em alguns pontos Isso aqui é na hora Que vai tirando Tem que saber tirar Tem que vir meio que contínuo Se você dá uma parada Fica resquício de cola Olha a porta que eu fiz Ficou com um pouco mais Que a porta da Saque Você está usando o soprador também? Eu usei o soprador Tem que fazer muita força Para tirar Eu quase caio para trás Mas dá certo Mas está dando certo né mozão? Está dando certo E aqui no spoiler A gente não sei se vai conseguir tirar Porque tem a abinha dele aqui A gente vai tentar deixar Colocar mais para dentro Porque daqui um ou dois dias Esse carro está todo desmontado Para pintar Aí os detalhezinhos O pessoal da funilaria Que vocês vão conhecer A empresa Em breve aqui no YouTube Vai fazer o trampo Vamos lá Vamos continuar o Golfão Golfão é bonito preto também O Golfão é maravilhoso Na cor preta também E esse é o nosso Golf GTB Na par lateral No capô já todo preto Golfão é muito bonito Na cor preta também A roda na cor titânio Que deixa o preto mais vivo Aqui no capô pessoal Ficou um pouquinho de cola Eu acho que a gente Chegou na conclusão Que o capô Como ele esquenta mais Eu acho que acabou Grudando um pouco mais E ficou um pouco mais Esquisto de cola A gente não vai tirar Isso aqui agora Como eu falei A gente vai pintar O Golf GT Venga Então vai estar tudo No prime o carro Então não tem necessidade De a gente ficar se matando Nessas colinhas aqui Então agora a gente Vai trocar o carro de lado Porque tem ainda O outro lado que está nardo Tem o para-choque Vocês vão acompanhando com a gente Tchau 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 Mais uma lateral finalizada Aqui na frente Olhando aqui O Golf já está praticamente pronto Falta agora só a parte de trás Que a nossa envelopadora Está mandando bala Acho que não vai ser difícil A parte de trás Está sem o difusor traseiro Ajuda também né É A porta é mais fácil E eu acho que agora Vai ser fácil também Só tirar as beiradinhas Depois puxar tudo E já é Qual é a tática Que você explicou ao pessoal No Insta aí Eu vi no Youtube Que é bom usar o soprador Eu estava usando o soprador Usei no capô Ficou cheio de marca de cola Aí eu falei Nossa não está dando certo Aí a gente pegou Começou a passar o soprador Esquenta o adesivo Depois deixa ele esfriar um pouco E aí tira Porque se ele estiver muito quente Fica tudo a marca de cola Mostra para nós Esquentou Deixa ele esfriar um pouco Olha você viu Como fui pôr na mão Enquanto ele estava quente Olha já a marca de cola Não pode Aí tem que esperar Aí depois você tira Aí quando tira Aí não tem marca de cola Olha só Está zica mesmo hein É isso aí rapaziada O Golfão aí Agora vai perder a última parte Nardo Lembrando que o escape Está com quatro ponteiras A gente não filmou no Youtube Só que a gente vai alterar Esse escape Por isso que já está sem O difusor traseiro Vai ser uma de cada lado De quatro e meio Com o difusor traseiro A gente não achou Que ficou tão bonito Ficou muito agressivo Muito exageradão Essas ponteiras A gente vai alterar Tudo agora a gente vai filmando No Youtube E mais nada vai perder O projeto do Golfo GTB Vocês vão acompanhar Tudo Até a entrega desse carro Até a finalização desse carro Até pintar esse carro Que vai vir uma cor insana Num brilho top E a gente finaliza agora Vamos lá Parte traseira agora E o Golfão já voltou a ser preto Para choque traseiro Já finalizado Tiramos o adesivo Olha esse detalhezinho aqui Da lanterna Que ela fica por baixo Agora a tampa E aí a gente Acaba de tirar Todo o envelopamento Do Golfo GT Benga E a gente vai atualizando vocês Tá aí o nosso Golfo GT Benga Novamente na cor preta Por pouco tempo Ele é muito bonito Na cor preta Tem muita gente Que gosta Tem gente comentando No Insta falando Deixa preto Mas não rapaziada Era só para a gente tirar Mesmo o envelopamento Do carro Foi retirado aí Mais ou menos Três horas de trampo Começamos dez horas Agora é uma da tarde Tá tudo finalizado Frente Traseiro Carro é maravilhoso Você tá maluco Lembrando Tá sem o difusor traseiro Porque a gente vai trocar o escape Vou faltar preto novamente Rapaziada Ficou alguns detalhezinhos De cola Em alguns locais Só que no geral Foi bom resultado Como o carro vai para pintura Não tem importância Ficar um resquício Ou outro de cola Algumas emendinhas aí De adesivo Que vai faltar retirar Quando for desmontar o carro Para pintar Ficou top Tá aí o nosso Golf GTB Então finalizado Vou mostrar para vocês O Capoconde Foi que ficou mais marquinha De cola Acho que a gente chegou Na conclusão Que é porque realmente Fica mais quente aqui Ficou um pouquinho De marca de cola E como eu falei A gente vai pintar o carro Então toda essa lata Vai ser preparada No Prime Vai sair toda essa cor preta Bonita E vai entrar uma cor Mais bonita ainda Ficou top O Golfo é muito bonito Mesmo preto Com as rodas titânio Foi o que eu comentei No Insta Para você que tem um carro preto E quer fazer aparecer a roda Vai na titânio Vai na cinza Porque fica muito top A roda aparece bem O desenho dela Na cor preta Carro All Black Muito lindo o Golfão O Golfão está top Rapaziada Finalizamos Tiramos o envelopamento Então vai vir novidade Agora no Golf Se liga Se inscreva Acompanha no canal Que a gente vai filmar E vai fazer tudo detalhado Os próximos passos Do Golf GTB A gente vai finalizando Esse vídeo no YouTube Com o compromisso De voltar o conteúdo Então hoje a gente Tirou o envelopamento Do Golf Vamos apresentar Os upgrades Que tem lá dentro A gente já fez O banco do carro Interior todo escuro Então tem alguns vídeos Que a gente precisa subir também Para informar Nas coisas que foi feito Nessa nave E agora você já sabe Ele volta a ser preto Sai o nardo Para amanhã A gente começar A pintura do carro Vê uma cor nova No Golf GTB Pintado Assim como o nosso Smurf é pintado E a gente sabe Da qualidade que é Uma pintura top O brilho legal Vamos finalizando Mais um vídeo Solta o like Se inscreva Deixa aquele like Para a gente Expandir o canal E a gente animar Ainda mais Produzir conteúdo Aqui no YouTube Fechou? Um grande abraço Bengados e bengadores E aí E aí E aí